Caraca, mano, logo caiu o auxílio, emergencial, vou lá chamar o KM, mano, vou gastar Tomou uma breja hoje, né, mano, domingão, dia 5, caiu logo o décimo Ei, KM! E aí, filho, tá vendo aqui não? Oxi, caraca, tá suave, filho? Tá com o meu piano? Não, eu fui chamar você ali E aí, tá tranquilo? Ah, tá aquela, né, você tá de boa Tá de boa? Meio revoltado com a vida Por quê? O que aconteceu? Ô, mano, as minhas acham que eu tenho que dar satisfação pra elas, cuzão Porque eu não tô pegando elas pra uma boia aí, entendeu? Você é solteiro aí, cara? Sou solteiro, cadastro dos meus amigos Então, cara É um livro de aliança Tudo que contém aliança, vínculo Eu já lembro de prisão, cadeia, coleira Entendeu, parceiro? Não dá, namorar não dá não Entendeu, parceiro? Eu não namorando, já tenho que dar satisfação Imagina, as minhas que tá ficando, elas tá bravas com você Você não tem uma E outra, uma não gosta da outra Isso é outra Normal, né, parceiro? Foi assim mesmo Mas qual outro lado? Você me chamou pra cá? Então, mano, recebi, mano Logo o auxílio emergencial E vai pro peão? Ah, tô te chamando pra nós lá Tô liso, viado Eu vou pagar Eu vou pagar Você vai pagar? Tô falando, riado Mentira, caô Não, parça Por isso tá esse sol com frio, né, parceiro? Não Não existe, parça Você vai pagar mesmo? Lógico, riado Tudo na sua conta? Tudo na minha conta Qualquer coisa? Qualquer coisa Então vamos lá, cara, tomar raiva aqui já pra comentar, cuzão É até morto, irmão Isso que é amigo, entendeu, parceiro? Isso que é amigo Você é louco, mano, maior fome, maior fome Ninguém nessa rua aqui, mano, pra ajudar com o salgadinho Um fofura já salvava bastante Já salvava o fofura bastante E aí, cara? E aí, cânico E aí, guerreiro Tá suave, hein, rapaz? Tava na onde? Salgado não, tô aqui sempre Por que tá meio triste aí, meio deprimido, irmão? Ah, maior fome, mano Sério? Tá com fome? Você quer comer o quê, pai? Ah, só um salgadinho já salvado A fofura demorou Na minha conta Vou salvar você Isso mesmo? Eu salvo, pai Tá comigo, entendeu? Aí, irmão, pegar a fofura pra ele também, entendeu? Vamos lá, vamos com nós Isso mesmo Você vai pegar? Não, você tá ligado, mano Tá comigo Calma aí, calma aí, né Não, não, só um salgadinho, pai Só um salgadinho, pai Mano, só você Mas demorou, só um salgadinho, só, mano Só isso, mano Confia, meu Deus abençoe que é de um próximo Vambora E outra Obrigado, gente, ganhou Melanque, que tá no maior aço, mano Não, é, vamos embora Tá com mais, irmão Tem que ser comigo, gente Caralho, mano, só queria fumar uma rocha Mas eu tô sem nada Carvão, essência, alumínio, nada Nenhum narguilha eu tenho, mano Aí é foda É, mano E aí, pai, quanto tempo, irmão? Tá fazendo TV Você tá magrão, hein, viado? Tá amufado aqui com o papo rap, irmão Nossa, tá passando Nossa, minha Deixa eu te falar, mano Queria fumar narguilha, tá ligado? Mas eu tô sem narguilha, sem essência Carvão, sem nada Sério? Sem nada? Ah, seca, ô Irmão, tá comigo Você quer o quê? Um carvão, narguilha? Tudo, tudo Vou arrumar pra você, irmão Vou arrumar pra você Tá ligado, na minha conta Tá comigo É, demorou, então Vou comprar um narguilha pra você? Vamos Demorou, piô Aí, pai Calma aí, calma aí Pode ir pra, pode ir pra Na sua conta, viado Ô, irmão Pra porra Irmão, você tá com dinheiro Ó, você falou Só você Eu ia salvar só você Aí chegou o outro guerreiro lá Certo Aí O guerreiro tá preso O guerreiro tá com fome Tá três dias na rua Entendeu? Dá um socadinho pro cara, viado O cara nem bem tá tomando, irmão Ah, assim você vai me falir Aí você quer que eu compre a ciência Carvão É, narguilha Ô, seu irmão tava vendendo lá? Não, meu irmão Você não tava vendendo Mas eu vou comprar dele Com o seu irmão Eu ia comer não, pai Ô, irmão Você é meu parceiro ou não, velho Vambora Não vou não, velho Tá comigo, pai Você é da hora Você é da hora, velho Cora, rapaziada Cola Ô, irmão Tá suado, filho Confia Tá com nóis, pai Desenrola Bate Aí, e as mulheres Aí, as mulheres Ô, irmão Você tá sofrendo, hein, Gabriel Ô, irmão Tá soprando, não? Deve estar Tá, sim Tá soprando Não, eu sou guerreiro, cara Ok, mas aí que tá, irmão E a ducha, nada? Caralho, velho Você tá com mal cheiro de cachorro morto, pai Caralho, velho Você é subindo o muro Olha que papo, irmão Você é subindo o muro E ficar ali parado, é de confundir com aquela mané Já pegou a escova pra ele também, velho Você é mesmo, né, pai? Papo red Ó, mas tá suado, pudão O mal é que vai ficar forte Vai se alimentar, vai comer a loucura Ali, ó Na adega Você quer pegar alguém na onde? No mercado? E aí, bravo Suave? Vou querer Seis carvão Solto, né, pai? Solto Seis carvão Tem narguilha aqui, não, né? Beleza Só o seis carvão e o essência Que é de que, irmão? Banana? Não, sei lá De que? De que? É de tutti frutti Uma de tutti frutti Seis carvão e tutti frutti E o Mahayne aqui também, beleza, bravo? Deixa eu aguardar Aqui tem fofura Salgadinha também? Tem fofura aqui do guerreiro Acabou, mano Acabou, irmão Deixa eu ver isso aqui, mano Mano, que que é isso? Mano, sei lá Aí, menor Papo red Você vai pagar o corte Mahayne aqui Você vai pagar o corte dele Vai pagar o... Quer cortar o cabelo, irmão? Quer cortar o cabelo? Demorando Deixa você forte É que hoje tá fechado, sei lá Mas amanhã Eu te dou um sal Pra você Na minha conta, beleza? Olha lá Fofo 3 Certo Aí, deve ter a aproximação, beleza, pai? Deve ter a aproximação Contou? Né? Acho que não, tô sem Contou, irmão? Tá louco, desce Aí, pai Vamos arrumar só o narguile pra você, ó Só volta o narguile? E você, só... Aqui tem fofura aqui não, né, pai? Vamos pegar ali, ali Vamos pegar ali, fofura Só fofura, você quer, pai? Só fofura, só Aí, Bete Pega uma fofura aí, fazendo a favor Pra uma criança aqui Qual fofura você quer, pai? Cebola Ó, se você precisar amanhã apertar o cabelo, tá ligado? Se quiser um tênis, uma roupa Tipo, mãe, qualquer coisa que você quiser, irmão Só fala comigo Vou cortar ali, você demorou? Hoje o pai tá fantástico, irmão Pra esse govinho também, você tá com mal barro Não, mas se eu, tipo, o chagote por causa dele vai ter que jogar candida, velho E aí, pai? Eu posso zoar ele? Eu posso zoar o feio Não, eu também posso, peraí Ô, velho, vai vim pra cá, paredinho Tá batendo vento Bateu vento Vai voar, João Calta uma porra Aí, irmão Entendeu, irmão? Você acaba na fofura, rapaz Tá mal vento, né, velho? É isso, né? Família, você é louco? O bagulho tá como? Tá lotado as quebradas ali, ó E aí, rapaziada? Suave? Tranquilo? Vou dar um curso Ó, os caras tudo foragidos ali, velho Cuidado, hein? Ô, irmão, mas papo reto Eu paguei o bagulho por você Eu não posso dar uma degustada É aí, morte Pode pegar, irmão Caraca, mano Na minha conta Tá osso, hein, velho Você é mal folgado também, mano Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Deixa o cara comer É, mesmo, é, mesmo Deixa o cara comer Você vai brigar mesmo? Você vai brigar mesmo? Vambora Macaco da bunda rosa Ah, garoto Ah, garoto Alvin Você é louco, mano Que naguilha bonita, mano Ah, vou vender ela por 150, mano 150, leva Aí, pai Era um naguilha desse que ele assim? Só sobe, irmão Oxe, isso é melhor que tem Você viu? Você acha? Massa, imagina isso Gostou, cachorro? Gostou? Pode pegar Solta minha mangueira aí Prova aí, minha mangueira É isso mesmo, então? Qual o valor, pai? 150, cachorro 150, não pique Calma aí Passa o vazio aqui Tá caro Passa o vazio aí, irmão Você falou que ia me deixar forte Você me faliu Mano, faliu o que, pai? Como que é o seu pique? Anota aí Fala 9 5800 5576 Aí Entendeu? Você passou o seu pique mesmo? Eberson, né? Rato Rato Eberson é ratão? Demorou, irmão Você vai fumar com mais, irmão? Pode encostar? Pode encostar Então vamos lá Quer cuidar de alguma coisa? Cortar o cabelo Demorou Amanhã Me dá uma louca Eu cortei na minha conta Beleza Mas eu vou com vocês lá Vai colar Ô, pai Ali tem umas minas, né, parça? Que tava morrendo de fome esse dia, né? Porra Caraca Caraca Vai lá Você fez eu dar 10 reais pra cada um lá Os menor E deu Um menor assim, os outros você deu porque você quis E essa especialidade, dar né? É melhor comer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Demorou pra chamar isso Aquela ídia, parça Aquela ídia, aquela ídia que você fica de olho babando Não, vai Vai lá Demorou? Chama ela aí que dá mano, tão pensando em chamar o chame As pina comem pra caramba, viado É que é você, né? É, velho, é ela mesmo Você vinha comprar porquinha pra ela Pô, vinha comprar uma porquinha inteira, tava suave, né? Mas as mina enjoada Só bebe... Black Esse bagulho esfriado, né? Entendeu? Poxa, mas se ela bebe Black, ela tá passando fome Pra você ver essa situação, né? É um mundo reverso Que nem ontem você tomou banho, hoje não é? É Bora, bora, então Bora, chama elas lá, vai, mano Não vou se estressar aqui Demorou então, ô Menão Menão é rato, aí você, né? Depois você cola com nós, você vê, cuzão? Deixa eu guardar lá Eu vou aguardar, mano? Ah, daqui a pouco eu pego e conheço Você sabe que estamos no meu lugar, irmão? Então demorou, então Pode te abraçar a mesa daí, meu parceiro E aí, vai te chamar de mina mesmo? Chama ela Aê, piranha Não, não, não Não, 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 não Cachorra Cê é louco, irmão, cê não tem pessoal Se você tiver meu irmão, cê ia gostar de você chamar assim? Cê é louco? É o vaca Bunda Ihhh Ihhh Cê vai com a bunda, é? Ihhh Ihhh Mano, chama lá Não, mas chama do seu dinheiro lá, pê Cê manda aquelas raparigas Oi, irmão, pariu de graça Tá bom, já sei que eu tô com a mão Nossa, ruiva e a morena Índia e... Toda hora ficar chamando, pátio, tá gritando, toda hora meu portão pra gente, isso aqui é o que agora? Colega, tô todo respeito aí, mano Índia do Maragor Avisão, cê quer comer alguma coisa? Cê vai com fome, né? Ah, mano, se quiser pagar uma coxinha pra nós, um salgado, uma coca Que sorriso linda, mano Não precisa tocar não Ela é bruta, né? Já casa E você, pô? Ela tá meio pálida, né? Acho que ela... Ah, é pequena O que cê tá falando? Não, eu tô falando se você... Cê vive no quê? De cerveja? É mesmo Cê quer comer alguma coisa ou não, colega? Quer uma coxinha com coca? Eu quero Com coca É o quê? Salsicha? Não, eu gosto de coxinha, salsicha Não Bora, bora Cê quer o quê? Pode ser duas coxinhas pra mim, duas coxinhas pra ela e uma coca Por quê? Algum problema? Bora Cês são duros? O quê? Pode pegar a visão Cês são duros? Não, não, calma Se é duro, eu faço pizza Calma, eita Que que isso? Sério mesmo? Você tem dinheiro? Não fala isso não Não, mas assim, eles tem monte pra comer, eles tem que pagar Mas eles é que eu pago, entendeu? Se tiver duro, pode estar duro, entendeu? Olha lá, olha lá Chegou até mais perto aí, ó, pra falar Você derruba ela Calma aí Calma aí Cê vem sempre aqui? Olha lá Não, você tá louco É o olhar dela, tá ligado? O olhar de dinheiro, né? Eu sempre quis conhecer a Índia Você deu pra precisar mesmo, né? Não, mas ele é toqueira de cerveja na minha cara Ele é toqueira de cerveja na minha cara Ai, então a cara é uma ministrada, te conheço Calma, vida Não, é que eu quero Não, é da difícil, mano, irmão, quanto eu quero? Vou trair ela, é brincadeira, hein? Vamos lá, então? Vamos lá Vamos lá Vai, Satan Vamos lá Aê menino, cês queriam salgado, né? Uhum Ó, tem o de 700ml, que é de 14ml E cês queriam quanto? Dois pra cada? Esse copinho deve vir no mínimo 20ml Só que é minúsculo Então vamos pegar esse daqui de 4 mesmo, certo? De 4 reais Mas é esse aqui mesmo Entendeu? Demorou? É, mas pode ser esse aqui Agora, agora cê ficou humilde? Do nada, né? É, claro Aê, irmão, vamo lá Vamo lá Não precisa entrar não, pode cair que eu vou lá pra fazer o pedido Fica aí, sem tumulto Então, meninos, é o bagulho é o seguinte A gente vai fazer o pedido e vai vir o salgado, entendeu? Salgado? Salgado 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 Preta atenção, o... Oi, dia da Shopee Pode falar Entendeu? O bagulho é o seguinte É oito minutos vai ficar pronto Porém não tem coca Tem doli Serve? Já pega logo de dois bichos Que é bom Que todo mundo bebe, entendeu? Nossa, não Agora ele foi humilde Entendeu? Porque vocês só percebem você, né? Ô, parço Por que você tá me agredindo, mano? Você só pode coca Entendeu, pai? Dois bichos e você só pode coca Não, meu parceiro Aqui vai todo mundo dividir um copinho pra todo mundo, certo? Pra ninguém ficar com fome Somos da tribo Vamo dividir o alimento Cucu na vara É, você quer uma vara Como que a Índia fala? Toma aí, mano Toma aí, mano Acabou? Chega Da hora Vou pegar a melancia daqui a pouco Que horrível Muito bom Vamo esperar então, mano Menosprezando O que, o Morty? É Só porque... Tá certo, irmão Só porque ele anda com o cajado na mão E aí, ô, KM, mano Fala aqui, que eu vou falar um negócio pra vocês Fala aí, calma aí Fala aí, calma aí Faça o KM particular? Não pode? Não, não É sobre a alemã dele que eu quero pegar Mas calma aí Tá bom Passar? E aí, KM, mano A coca não vai dar pra fortalecer não A coca, mano Tô puro, gado Tô falido Não, viu? Mas resolveu? Vai ser a Dolly mesmo É, então vai ter que ser Dolly, mano Porque eu tô zerado, mano Só o Dolly Acabou o dinheiro já, viado Você zerou minha conta Não, quando eu tiver, irmão Tá ligado? Não, eu sigo Porque eu não tenho agora, viado Eu vou salvar você também, mano Que você é louco mesmo, a pita Não sobrou mais nada, viado Ia colar lá em Tiradentes Ia colar lá no Pantanal Não sobrou nada, zerou mesmo, zerou Zerado Caralho, viado Tá zerado minha conta Zerado, zerado E ainda você zerou Você deu a raiva que não deixou nenhum mué Caralho, viado Caralho, viado Tava me reparando que a Heine Que eu te soube Nossa, eu sei Eu sei o que você ganha Vambora, vai Não, mas é zerou mesmo? É, só o Dolly Acabou zerado Mas só vou tentar fechar com as mina aí É, pode parar Se você fizer a boa, entendeu? Aí manda os menores em teu pé E vamos ver Porra, mano Já é o décimo copo que você tá comendo? Caralho Já é o décimo copo É o décimo copo É o décimo terceiro Décimo terceiro Décimo terceiro E aí, Dano? Caralho Vem cá, amiga Vem cá 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 Entendeu? Parece um Porsche, ele gostou ali da ruiva, tá ligado? Pergunta pra ela se ela toparia, pelo menos dá um selinho no pescoço dele, tá ligado? Uma coisa, entendeu? Porque é a mesma fita, mano, vai deixar o moleque 10x10, aí mais tarde eu vou fortalecer pra vocês que fica a realidade espontágio aqui. Entendeu? Vem lá. Vem lá, gostei. Amiga, ô, ô, amiga. Ô, não, vou pegar um negócio que eu pedi. Aqui o negócio, vou pegar aqui. Tá cagado, menino. Esquisito, tá daquilo. Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Eu falei que você tá linda hoje? Ah, obrigada, você tá linda. Eu queria muito te pedir um favor. O que, amiga? É que ultimamente minha vida tá sendo muito triste, sabe? Sabe, ultimamente. Então, tem uma amiga ali, o Girafones. Você assistiu uma da Cascar? Não tem o Melman? Você já viu o nosso Melman? Porra! É, ele lá mesmo. E aí, parceiro suave, então ele. Eu não tô se eu não der a medir no pescocinho dele, porque... Não dá. Sabe por quê? Eu acho que eu tenho um pouquinho de problema. Ele é muito estranho. Sabe, eu quero ficar assim... Não, não sei. Ele é muito grande. É o pescado bom, o pescado dele é elegante, é grande, é grosso. Amiga, mas eu não... Não. É o seguinte, então. Vamos pra você beijar a boca, beija só o Gogó. Credo! Aí, mano, demorei esse pedido. Vai ou não vai, mano? Esse bagulho está na volta e vai desrolar. Com a partida de Tia Menor Forte. Ela topou? Selma. Ela voltei em seu beijo e você fez o barulho do dinossauro com garganta inflamada. Ih, dinossauro, não sei bem. É quase, mano. É o Dino. Chupa. Ai, pô. Mas aí, você não toparia não dar um beijinho no pescoço do parceiro? Não. Só que não doloram essa bolinha aqui. Não, está suave, mano. Você não está vendo o que eu te falei? Ele assusta. Ai, menino. E aí, vai te chamar Menor Forte não? Não. Caraca, mano. É só assim, é um beijinho seu. Aí, ó, vai. Entendeu? Vai lá, mano. Dá uma lambida na pescoço dele, mano. Esse meu pai parece que é meio cagado. Ele vai ter uma coisa hoje, ele vai ter uma banho hoje. Eu estou no meu pai também, só porque você está, tipo, deixando a minha prova de você. Irmão, o que você achou dela, parceiro? Não, você tem que achar nada, entendeu, parceiro? Não, você tem que achar nada, entendeu? Não, você tem que achar nada. A placa zoada. É zoada? A placa tá lá. Calma aí, Selma. Fala um pouco mais alto, eu estou te ouvindo, Selma. Eu estou te ouvindo, Selma. Ô, Talma. Não, calma. Você está lá em cima, eu estou te gritando. Então é isso. Então não vai ter medo de vocês? Quem é Selma? É Melma. É Melma? Então calma aí, calma aí, calma aí. Não vai ter... Ô, o Ruivo Paraguai. Tá bom, hein? Ó, está na hora de trocar. Mano, ele é Ruivo Mais, ó. É laranja. É? Já está laranja esse cabelo. Fazendo a parceira assim, não, entendeu? Calma aí, não bate nele, não, entendeu, mano? Ah, não, o Federer é a cachaça. Calma aí, calma aí, calma aí. Aê, enquanto vocês dois brigam, treta aí, eu vou comer de água. Só um minutinho, só um minutinho. Você abriu a feira, mó cheiro de peixe, mano. Sai daqui, menina. E tal, Ruivo, eu estou zoando. Deixa eu falar um negócio pra você, eu estou zoando, pô. E daí que você zoou? Você é bonita, você parece uma boneca. Ah, na frente dos outros você falou outra coisa, pra se mostrar, né? Não, mas eu estava zoando só. Era uma piada, era uma piada, entendeu? Ah, piada. Mas não vai, vocês comem uma coxinha lá, eu vou fortalecer vocês. Eu não posso beber pelo menos um beijo na govó. É, um cheiro, sei lá, é um cheiro. Um cheiro. Tá cheiroso. Ah, ele acha, ainda não. Não sei se a sua amiga ela beijou aqui, não deixou o bafo dela aqui. Mas vai. É. Vai saber, não sei. Ela não vai ter, cara. Então tchau. Rala. Tchau você, rala você. Então rala. Vai. Vai o que? Você que tem que sair, ó. Vai, sobe. Sai daqui, ó. Ridículo.